Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiere e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente, muito obrigado pela presença. Pois é, olha só que notícia bacana aí, bebê mamute, um bebê de mamute congelado foi achado no Canadá, pois é, essa notícia que pegou assim de surpresa muitos biólogos, pesquisadores, lembrando que essa imagem aí é apenas uma reprodução, a imagem ao lado. Esse bebê de mamute lanoso, ele foi encontrado congelado no Pirmafrost do Noroeste do Canadá, é a primeira descoberta desse tipo na América do Norte, na América do Norte. Então, acredita-se que o mamute mumificado da Era do Gelo tenha mais de 30 mil anos de idade, ele foi encontrado por garimpeiros na região de Clondic, em Iucon, na terça-feira, no dia 21 do mês passado, dia 21 de junho. Inclusive, segundo a emissora, a CBC News, o mineiro chamou o chefe para examinar algo que havia sido atingido pela sua escavadeira na lama de Eureka Creek, ao sul de Dayson City. A área do achado pertence à primeira nação, Trondek, eu acho que é assim a pronúncia, é esquisito? Henkin, Henkin, alguma coisa assim. O governo de Iucon comparou com essa descoberta com uma outra feita da Rússia, também de um bebê mamute, que estava no Pirmafrost da Sibéria em 2007. O governo disse que este é o mamute mumificado mais completo encontrado na América do Norte e apenas o segundo achado no mundo. Tem aproximadamente o mesmo tamanho do bebê siberiano, que tinha cerca de 42 mil anos, disse o governo de Iucon em um comunicado à imprensa. O bebê, que acredita-se ser do sexo feminino, foi batizado de Nunchoga, que significa grande bebê animal, na língua rã, falada por povos nativos da área. Então, antes desse bebê aí, do Nunchoga, restos parciais de um filhote de mamute foram encontrados em 1948 em uma mina de ouro lá no Alasca. Então, isso daí vai servir para estudos, que são em vários portais de notícias e eu estou compartilhando aqui essa informação, essa curiosidade muito bacana. Mas é uma notícia, vamos dizer assim, muito promissora, por sinal, porque isso daí vai permitir mais estudos a respeito desse animal, vamos dizer, mumificado. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, aquele joinha. E quem puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição, tá certo? Você está no Ciência e Meio Ambiente, conteúdo de qualidade, com veracidade, verdadeira metodologia científica, vocês só encontram aqui e no meu outro canal, o Alerta do Tempo. O link já está na descrição, tá certo? Forte abraço, tamo junto, fique na paz aí.